Senhoras e senhores, damas e cavaleiros, eu sou o Rafael Martins e este canal é pra todos nós, neste momento de encontro. A todos vocês que têm acompanhado o meu trabalho, muito obrigado e vamos que vamos. Tem time que está ganhando, não se mexe. Nas semanas passadas, alguns anos atrás, na semana passada eu estava falando sobre as minhas características, as minhas semelhanças com os personagens da série The Big Bang Theory. Theory. Big Bang é teoria. E vou continuar, pra finalizar, com o Chavo de Ouro, falarei a minha semelhança que eu tenho ali, que eu me encontro, que eu acho que é parecido com o personagem Howard Hallowicz. Eita, é difícil, hein? Vinheta! Então, como eu falei pra vocês, vou falar agora das semelhanças que tenho com o personagem Howard Hallowicz. Pra você que não assistiu na semana passada, teve uma semana que eu falei do Sheldon Cooper. Eis aqui o Card. Eis, Tivolti Confiano, assiste. Vale a pena, é muito legal. Uma outra semana falei sobre Rajesh Kutrapali. Se você não assistiu, o Card está aí. E se você quer ver sobre o Leonard Haffstetter, tem, tem card aí, tem aí. E vai estar também no final do vídeo. Clique, assiste os outros vídeos. Uma característica que tenho com o personagem Howard é que Howard, em um dos episódios, ele gastava dinheiro com bonecos, quadrinhos e gostava de comprar brinquedos. Oh, meu Deus! É, eu já trabalho, bom, trabalho desde pequeno. E toda vez que eu pegava o dinheiro, eu já gastei todo o meu dinheiro com quadrinhos e bonecos. Isso quando eu estava ali, nono ano, indo para o primeiro ano do ensino médio. Hoje em dia, eu sempre tenho a minha reserva pra guardar alguns bonecos, alguns quadrinhos, alguns filmes, alguns jogos, videogame, pra ganhar. Então, tem essa semelhança com o personagem Howard. Outra característica, ele é um personagem cheio de piadinhas. Isso é ótimo, mas vocês têm que ir embora, gente. Por quê? Porque não é uma boa hora. O Leonardo convidou uma mulher pra cá. Sei, sua avó tá de visita na cidade? Não, ela não é uma mulher, é só a nova vizinha. Ora ou outra, ele solta uma piadinha que às vezes ninguém acha graça. Outras, algumas pessoas acham graça. Eu sempre, uma hora ou outra, eu tento soltar uma piada. Às vezes desconexas, comparando, sei lá, coisas nada a ver. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Essa é outra característica que tem o co-personagem Howard. O personagem Howard é casado com a doutora. Howard, Joe e Wolowitz. Como você, meu voto vai ser curto e doce. Eu te amo com todo o meu coração e prometo ficar com você pra sempre. Obrigado. Bernadette, Marion, Rostankowski. Fala alto! De agora em diante, ela é a única que pode gritar comigo. Até conhecer você, eu não imaginava passar a minha vida com uma pessoa só. E agora, eu não imagino passar um só dia sem você. Pelo poder investido em nós, pelo Estado da Califórnia e pelo Alto Conselho Klingon. Nós declaramos vocês, marido e mulher. Também sou casado com uma doutora. Ah, ela é médica? Não. Sou casado com uma cientista, só que a ciência dela é a palavra, a língua. E aí, no caso, ela é uma doutora com T maiúsculo. E eu não sou doutor. Então, a semelhança que tenho com o Howard, ele é casado com uma doutora, eu também sou casado com uma doutora. Mas, eu não sou doutor. Sou Rafael Martins. Bom, outra característica que tenho, dos amigos, o Howard. O Howard é o único que não tem pós-graduação e estricto senso. Ai, Raj, quer ver um truque de mágica que eu tô treinando? Howard, permita lhe oferecer um conselho de amigo. Você quer mesmo usar o seu tempo treinando truques de mágica? Tudo bem, você é só um engenheiro, mas... Isso não quer dizer que um dia você não possa construir uma tralha ou uma engenhoca que possa lhe render um obrigado no discurso de agradecimento do prêmio Nobel de outra pessoa. O truque faz o Sheldon desaparecer? O personagem Howard, ele tem mestrado, ele não tem doutorado. Os outros personagens, Leonard, o Raj e o Sheldon, tem doutorado. E depois, a Bernadette, a esposa dele, tem doutorado. A Amy também tem doutorado. Ele não tem. Ele é mestre. É, neste caso, eu não tenho tantas semelhantes com ele, porque eu não sou mestre. Não sou doutor, não sou mestre. Mas o mestrado está a caminho. Espera que eu tô chegando. Outra característica que eu gosto muito de falar é que Howard é um pai próximo. Eu também sou pai. Oi, quer que eu faça o jantar? Claro, mas antes, por que não se senta? Eu tenho uma coisa pra mostrar. Ah, se for como fazer o jantar, seria ótimo. É um teste de gravidez? Sim. Isso quer dizer... Quer dizer positivo? Sim. Não. Sim. Não, não. Sim. Amo minha filhota Clarice. Amo a minha fofura. Gosto muito da outra semelhança que tenho. E quando eu vejo ele cuidando da filha, depois ele vai ter também um outro filho, ele tem um casal de filhos, eu me encontro muito com esse personagem nerd, que também é pai. E aí, gostaram das comparações? Qual comparação que você tem? Qual personagem você se vê parecido, diferente? Comente, deixe o seu comentário. Vou ficar na ânsia da sua resposta, amiga. Espero que todos tenham gostado. Se você curtiu, deixe sua curtida. Se não curtiu, dê o seu dislike, mas não se desinscreve do canal. Se você já é inscrito, muito obrigado. Se inscreve no canal, ative os sininhos. E semana que vem, vídeo novo a todos vocês. Muito obrigado, beijo, valeu. Tchau.